Aleluia! Pai, Tu me sondas e me conheces Sabes quem eu sou Totalmente Teu, totalmente Teu Tu me amas como eu sou Me cercas com Teu amor Envolve-me, Senhor Os Teus olhos me viram No ventre da minha mão Antes mesmo de existir De forma impressionante e admirável Eu fui formado pelo Teu imenso amor Pra onde eu irei? Pra onde eu fugirei? Da Tua face, do Teu Espírito Sem Tua presença eu não vivo Pra onde eu irei? Pra onde eu fugirei? Da Tua face, do Teu Espírito Sem Tua presença eu não vivo Pai, Tu me sondas e me conheces Sabes quem eu sou Totalmente Teu, totalmente Teu Tu me amas como eu sou Me cercas com Teu amor Envolve-me, Senhor Os Teus olhos me viram No ventre da minha mãe Antes mesmo de existir De forma impressionante e admirável Eu fui formado pelo Teu imenso amor Eu fui formado pelo Teu imenso amor Pra onde eu irei? Pra onde eu fugirei? Da Tua face, da Tua face, do Teu Espírito Sem Tua presença eu não vivo Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Pra onde eu fugirei? Da Tua face, do Teu Espírito Sem Tua presença eu não vivo Pra onde eu irei? Pra onde eu fugirei? Da Tua face, do Teu Espírito Sem Tua presença eu não vivo Eu não vivo Do Seu subir ao céu, Seu lá está E Seu descer ao mais profundo mar A Tua mão me alcançará A Tua mão me alcançará E Seu subir ao céu, Seu lá está E Seu descer ao mais profundo mar A Tua mão me alcançará A Tua mão me alcançará E Seu subir ao céu, Seu lá está E Seu descer ao mais profundo mar A Tua mão me alcançará A Tua mão me alcançará E se eu subir aos céus, o mar está E se eu descer, a paz proclamará A Tua mão me alcançará A Tua mão me alcançará Me alcançará Pra onde eu irei? Pra onde eu fugirei? Da Tua parte, do Teu Espírito Sem Tua deseja eu não vivo Pra onde eu irei? Pra onde eu fugirei? Da Tua parte, do Teu Espírito Sem Tua deseja eu não vivo Pra onde eu irei? Pra onde eu fugirei? Da Tua parte, do Teu Espírito Sem Tua deseja eu não vivo A Tua parte, do Teu Espírito Sem Tua parte, do Teu Espírito Sem Tua parte, do Teu Espírito Sem Tua parte, do Teu Espírito